Namorado, você estava com o nosso relatório aí? Bem, pessoal, nós estamos começando mais uma live, em épocas, em tempos de pandemia, vamos conversando da forma que podemos. Saudades de ver a companheirada, mas hoje nós temos um assunto importante, que é ainda a crise provocada pela Samarco, que é a Vale mais a BHP Billington, na bacia do Rio Doce. Um assunto que já perdura cinco anos e que não terminou até hoje. Vira e mexe, a gente tem um capítulo dessa novela e nós precisamos desvendar o que está acontecendo. Agora, recentemente, a Renova, que é a empresa que era responsável, ou é responsável, para mitigar o acontecido e buscar com que as pessoas tenham os seus direitos repostos, ela simplesmente, em época de pandemia, fez um comunicado, nós vamos conversar disso agora mesmo, mas fez um comunicado dizendo que ia simplesmente suspender o auxílio que ela é obrigada, pelo que fez, pelo crime que cometeu, a repor as pessoas, pescadores, ribeirinhos, agricultores familiares e outros quilombolas, indígenas. Mas, felizmente, nós conseguimos reverter isso através da Advocacia Geral da União, que entrou com uma ação e a Justiça Federal concedeu a liminar. Mas eu, como deputado federal, me apresentando a vocês, né, Rogério Correia, deputado federal aqui de Minas, mas também o deputado federal Padre João, também de Minas Gerais, e o deputado Hélder Salomão, todos nós três do PT, o Hélder do Espírito Santo, que vai estar entrando com a gente agora mesmo, e também a professora e deputado estadual Beatriz Serqueira, que está aqui conosco. Nós também apresentamos a pedido do MAB, Movimentos Atingidos do Barragem, João Paulo está aqui representando. Nós apresentamos à Procuradoria Geral da República também uma representação para que isso fosse derrubado. conseguimos derrubar essa ação mesquinha, eu diria, que é o mínimo, né, da Renova, em plena pandemia, retirar esse auxílio emergencial para as pessoas. Esse é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui. Mas, na verdade, vamos tratar de maneira geral como anda a situação dos atingidos de barragem no Rio Doce, quais as perspectivas nós temos para frente, como é que andam os projetos de lei, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal, relativo aos atingidos por barragem. Então, são muitos assuntos. Assuntos que nós não podemos deixar esquecer. Os crimes de Mariana e Brumadinho não podem ser esquecidos. E essas questões têm que ser resolvidas para que não aconteçam mais. Então, estão aqui comigo já o João Paulo, que é do Movimento Atingidos de Barragem, da Direção Nacional, e a Beatriz Serqueira. Eu vou passar para o João Paulo, para que ele possa situar, então, a nossa conversa e mediá-la. E depois a gente toca um pouco nesses assuntos junto com a Beatriz Serqueira. Só lembrando que a Bia foi também nossa representante, junto com o deputado André Quintão, que é líder do PT, na CPI agora de Brumadinho. E aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, fez toda a investigação e apresentou um belíssimo relatório, responsabilizando a Vale pelo crime de Brumadinho, indiciando várias pessoas e fazendo também propostas legislativas. E eu fui o relator da mesma CPI na Câmara Federal, onde também chegamos a conclusões muito parecidas. E tinha sido eu também relator, na legislatura passada como deputado estadual, do que aconteceu em Mariana, na barragem do Fundão, no rompimento criminoso da barragem da Samarca. Então, a gente trabalhou na época muito em conjunto também com o Movimento Atívico Barragem, o MAP, que nos assessorou durante esse período de CPI. João Paulo, você com a palavra, então. Um grande abraço. Seja bem-vindo aqui no nosso Facebook, do deputado Rogério Corrêa, sempre da luta. Boa noite, deputado. Boa noite, deputada. Boa noite, quem está nos atingindo. Não está nos atingindo, ó. Boa noite, quem está nos assistindo. Em especial, os atingidos, tanto do Espírito Santo quanto de Minas Gerais, os do Rio Doce, né? Bacia na qual também fui atingido, quanto os de Brumadinho também. O que você começa falando, Rogério, é muito interessante, porque, passados cinco anos desse crime, a gente está numa situação muito crítica de vulnerabilidade dessas populações, das populações atingidas. A extensão territorial do Rio Doce fez com que... Eu acho que em Minas são mais de 20 municípios atingidos, no Espírito Santo são pelo menos oito. São pessoas, assim, principalmente, vou falar com mais propriedade do nosso caso do Espírito Santo, muitos pequenos agricultores, muitos pescadores, não só da calha do Rio, mas também do litoral, que continua com a pesca proibida. E agora, passados cinco anos de todo esse prejuízo, muita gente não conseguiu o auxílio financeiro emergencial, não conseguiu ser indenizado, ainda sofre com uma pandemia, né? Para, assim, tem coisas que são difíceis de explicar. Agora, uma população que já vinha com dificuldade de lutar pelos seus direitos, tendo em vista que o processo de reparação organizado pelas empresas no Rio Doce, através da Fundação Renovo, é muito dificultoso. E quem diz isso não é o MAB, né? Eu acho importante dizer isso também. Todos os atores externos que fazem uma análise, as secretarias de governo, que desenvolveram projetos conjuntos, e o governo em todas as esferas, tanto os municípios, quanto os estados, quanto a própria União, reconhecem entre si que a Fundação Renova, sim, gasta muito dinheiro, mas gasta dinheiro de uma forma muito ineficaz, o que deixa os atingidos numa situação de desamparo, que agora, passados cinco anos, vem se acumulando, e estourou agora na pandemia. Tanto que o MAB está envolvido agora, a gente estava há dois anos atrás discutindo assessorias técnicas para os atingidos, para que a gente pudesse produzir contraprovas. Agora, nós estamos distribuindo cestas básicas, porque, dada a palperização da população, a gente está numa situação que a gente tem que manter o povo vivo até para se organizar, porque não é um exagero retórico, mas muitas atividades seguem comprometidas na bacia do Rio Doce. Como o processo de reparação até hoje tem sido ineficaz, a gente está numa situação caótica, somada à judicialização do problema também. Se até então, com todos os problemas, a gente pode ir falando sobre isso mais tarde, dos TACs, TETACs, TAC-GOVS, havia um acúmulo jurídico e institucional construído a muitas mãos, que apontavam o caminho para a reparação. De uns meses para cá, a judicialização de vários desses temas que são cruciais na reparação acabaram ficando na justiça. e a Renova tem se sentido confortável nesse teatro, nessa arena, a arena judicial. Tanto que, em que pede a pandemia, tem se retirado do território, suspendido programas, dizendo que vai esperar a decisão da justiça para continuar, dar continuidade aos programas ou incluir novas pessoas nesses programas. Daí a importância também, e nisso já franqueou a minha fala, de haver uma política para os atingidos por barragem. Uma política nacional, principalmente para rios interestaduais, como é o caso do Rio Doce, por isso é um crime federal, mas políticas estaduais e atingidos por barragens. Então, já fiz uma breve introdução, queria franquear a minha palavra agora à deputada B. Cerqueira, que é relatora, não é? Da nossa política estadual de atingidos por barragens em Minas Gerais, dizer que agradeço muito por isso, nós do Mava Espírito Santo agradecemos muito, tivemos já na Assembleia Legislativa algumas vezes, nos momentos de discussão dessa política. Se você quiser falar um pouco sobre como essa experiência também, enquanto deputada, de como o Legislativo pode contribuir com essas populações, e institucionalmente, como aperfeiçoar as leis de forma com que as injustiças cometidas não seriam repetidas. João Paulo, Beatriz, antes da Bia falar, vou apenas, Bia, relembrar um fato importante, porque, na época, eu era deputado de estadual e fui o relator da comissão que analisou o crime da Samar. a Bia era presidenta da CUT e ela acompanhou todo esse processo junto com a gente. A CUT deu um apoio extraordinário naquele momento. Fez o papel que uma central sindical tem que fazer, não apenas da luta em defesa dos salários, da melhoria das condições dos trabalhadores, mas também do conjunto da sociedade. E nos acompanhou muito também a Sônia, que é do Mab aqui de Minas Gerais. E essa questão dos direitos das pessoas que foram atingidas, desde aquela época que a gente sofre muito com a atitude da Vale e depois da Renova. Eu falo Vale, que é a Samarco, mas a BHP Bito, não é a Samarco. E eu me lembro, Bia, que nós tivemos em Barra Longa, eu, você e a Sônia. E uma senhora, numa reunião que nós fizemos, ela reclamou o que a Samarco queria na ocasião, que ela... achasse a nota fiscal da máquina de lavar roupa que ela tinha perdido na lama. Se não, se ela não tivesse a nota fiscal, eles simplesmente não iam dar a ela uma nova máquina de lavar roupa. E a mulher, coitada, era mais idosa, tinha artrite, não conseguia torcer roupa. Ela precisava da máquina de lavar. E a Vale, a Samarco, exigia uma nota fiscal, imagina, que falta de sensibilidade, de como é que ia achar a nota fiscal. Ela falava, como é que vou achar a nota fiscal na lama? Isso foi tão emblemático da postura autoritária que eles tinham com os atingidos. E, quando você fala que essas coisas permanecem, a gente sabe o sofrimento que foi. Só para lembrar, Bia, porque nós, na época, acompanhamos muito de perto. E, depois, você foi eleito a deputada do Sandoval, está lá, também, buscando agora modificar essa legislação. E eu emendo com a pergunta que o João Paulo também já fez. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Rogério. Agradeço a gentileza do convite para esse debate. E, também, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais esse debate. Daqui a pouco, nós teremos um outro, Rogério, que vai conversar sobre um outro crime da Vale, aí, no caso, em macacos. O Hélder está entrando, se você quer cumprimentá-lo primeiro, apresentá-lo, depois eu dou a sequência. Grande, Hélder Salomão. Grande abraço. Ei! Desculpa o meu atraso aí, viu? Ô, Hélder, nós estamos começando e fizemos aqui um passado do que aconteceu na época do rompimento e do crime da Samarco. E a Beatriz Serqueira, nossa deputada de Sanduá, ela está fazendo, agora, uma análise de como é que as coisas andaram dentro da Assembleia Legislativa, as leis foram aprovadas, uma lei específica que ela vai dizer, que ela estava nesse momento. Apresentar para vocês, o Hélder Salomão, deputado federal. É o segundo mandato, Hélder? Segundo mandato. Segundo mandato. E é o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos. e acompanhou também muito de perto a CPI de Brumadinho, que eu acabei sendo o relator. Então, o Hélder é um grande companheiro. Nós vamos escutar a Bia e depois passar uma palavra para o Hélder. Está presente o João Paulo, que você conhece, é do MAB aí, do Espanhol. Sim, o João Paulo é. Companheirão. Vamos marcar aí para a gente comer uma peixada, né? Não, é muqueca. Peixada, não. É muqueca. Vamos lá em Guarapari. Vamos. Vamos lá. Bem, Hélder, boa noite também. É um prazer compartilhar esse espaço aqui de debate. Bem, o primeiro crime da Vale, que foi o crime em 2015, que foi Vale, Samarco, BHP, Bilton, eu acompanhei como presidenta da CUT, e fazendo todo o processo de denúncia e de acompanhamento junto ao MAB, né? Movimento dos Atingidos por Barragem, que atua, tem uma atuação muito importante aqui no Estado. O MAM também tem uma atuação muito importante, né? Movimento pela Soberania, Mineração. Então, nós fomos acompanhando, na época, eu como movimento sindical, mas foi um processo de muito aprendizado, de como o crime se torna continuado, né? No caso do que nós vamos conversar aqui. O ano passado, lamentavelmente, nós tivemos um segundo crime, que foi o crime com o rompimento da barragem em Brumadinho, com 272 pessoas assassinadas pela Vale, e desse crime, então, nós conseguimos constituir uma comissão parlamentar de inquérito, que trabalhou por seis meses, e eu fiz parte da comissão, deputada André Quintão, que é líder do bloco Democracia e Luta, e ele foi relator, deputado estadual pelo PT, foi o relator da nossa CPI, e eu fiz parte, eu fui uma das proponentes, né, da CPI. E, no momento dessa, da nossa CPI, nós fizemos uma avaliação da Renova, tentando discutir exatamente instrumentos de reparação. e, nas conclusões da CPI, nós concluímos que esse modelo Renova não serve. É um modelo que renova permanentemente o crime, e, portanto, é um modelo que não deu certo. Na oportunidade, também, em 2019, pela Comissão de Direitos Humanos, eu tive a oportunidade de realizar duas audiências públicas, que fizeram uma avaliação, exatamente, à luz dos atingidos e das atingidas, da realidade concreta das pessoas, aquilo que elas estavam passando, para que nós pudéssemos, institucionalmente, subsidiar o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. E participei de algumas assembleias, com você também, Rogério, em alguns municípios da Bacia, do Rio Doce, aqui, né, em Minas Gerais, organizados pelo MAB, assembleias populares, com a participação do povo, e ficou muito, foi muito explícito, né, o processo de violação de direitos por parte da Renova. Então, o que nos espanta, nesse momento, né, a suspensão do auxílio emergencial para mais de 7 mil atingidos, que a Renova praticou, e o judiciário interrompeu mais essa violação de direitos, mas a Renova, ela é, em si, uma violação de direitos, né, ela foi uma, foi constituída para fazer uma blindagem das mineradoras, Samarco e Vale, de modo que, a partir da constituição da Renova, as próprias mineradoras passaram a dizer que era a responsabilidade da Renova, não era mais a sua responsabilidade, né. A Renova, ela tem um orçamento anual, pelo menos, são dados até o ano passado, de quase 3 bilhões de reais. Então, ela administra 3 bilhões de reais sem ter conseguido fazer a reparação, sem ter conseguido reconstituir minimamente as casas, as comunidades, fazer a reparação de danos. Só de manutenção anual da Renova, Rogério, 120 milhões de reais. Eu estou sem o dado de publicidade, mas os dados de publicidade, o que a Renova gasta com publicidade, chega a ser um tapa na cara de todos nós, mineiros e mineiras, independente de termos sido diretamente ou não atingidos pelo crime que a Samarco e a Vale cometeram em 2015. Então, a Renova se tornou um grande esquema que administra um orçamento gigantesco e que merece da nossa parte do Parlamento, na minha avaliação, uma investigação. Eu assinei já um pedido de CPI da Renova aqui na Assembleia Legislativa. Nós estamos em um momento de rito especial, então as atividades estão muito restritas, mas eu espero que com a retomada, o retorno ao rito normal da casa, com o retorno das comissões, que nós estamos com as comissões suspensas também em função da pandemia, nós possamos dar sequência, porque a prática da Renova, o recurso envolvido e como que esses recursos não resultaram na reparação de danos, ao contrário, você tem aí uma manipulação de informações, eu visitei os municípios, essas assembleias promovidas pelo MAD, os municípios completamente desassistidos, o sistema único de saúde dos municípios, tendo que lidar com as consequências do rompimento da barragem, porque as consequências elas são de longo prazo, elas não são de curto prazo, então as consequências da saúde da população, as consequências em relação aos impactos na economia do município, que quem ficou com esse problema foi o município para administrá-lo, um SUS que não foi fortalecido, então nós temos aí uma situação que ela é grave, que ela precisa não só ser denunciada, mas precisa ser investigada, e modelos como a Renova não podem se repetir, né, e me espantava muito, sabe, João Paulo, assim, as audiências que nós fazíamos, era assim, você tinha o povo, o povo chorando pela perda da qualidade de vida, pelas doenças de pele, pelo desrespeito, pela falta de escuta, pela falta de resolução dos problemas, e os engravatados, que em alguns momentos riam do que as pessoas estavam dizendo, sabe, então assim, nós precisamos constituir uma força coletiva dos dois estados com a nossa atuação parlamentar, com o movimento, com o MAB e outros movimentos que queiram se somar, para que nós possamos dar um basta nesse esquema, nessa dinâmica da Renova, né, que renova o crime, a conclusão lógica que nós chegamos, porque na CPI, que investigou o segundo crime da Vale, nós tivemos esse momento de fazer avaliação de modelos de reparação, é um modelo que não pode, não deu certo e não pode continuar administrando essa quantidade de recursos com o povo sofrendo, com o povo sem os direitos mínimos garantidos e sem a reparação feita, tanto tempo depois do crime que aconteceu, e ninguém preso, né, gente, e ninguém preso, assim como o cumprimento da barragem em Brumadinho, com 272 pessoas assassinadas pela Vale, e eu quero aproveitar e para finalizar minha intervenção, fazer uma homenagem, porque nesse momento 11 famílias, ainda não enterraram seus parentes, 11 famílias não tiveram os corpos ou parte dos corpos, porque nós chegamos num momento aqui no estado, o Rogério acompanhou, né, muito de perto, nós conhecemos muitas pessoas e nós acompanhamos, as famílias passaram a enterrar pedaços dos seus familiares, e nem pedaços dos seus familiares, 11 famílias receberam para poder enterrar, né, velar, enterrar os seus entes queridos assassinados pela Vale, então nós precisamos ter uma dinâmica que dê fim a esse processo predatório, esse processo de morte que as mineradoras cometem e depois criam instituições para continuar cometendo o crime com a violação de direitos. Muito bem, Bia. João Paulo, eu acabei que estou intermediando aqui, deixa eu passar para o Helder, a Bia fez... Fica à vontade, segue o rito, deputado. A Bia fez um quadro aqui de como é que nós mineiros estamos vendo essa situação da Renova, né, desde o início do rompimento com o crime até agora o comportamento que a Renova está tendo e a dificuldade das pessoas atingidas. e a lama foi lá para o Espírito Santo. É uma cena que a gente não esquece, aquela lama entrando no mar. Uma cena triste, né? Helder, como é que foi e como é que estão as coisas aí no Espírito Santo também? Passa para a gente um pouco. Você e o João Paulo, que são daí, como é que isso repercutiu depois no Espírito Santo? E depois eu vou falar um pouco sobre as leis nossas que estão no Congresso Nacional ainda sem serem aprovadas. Desde aquela época, até hoje, nenhuma legislação foi alterada ainda no Congresso Nacional. Nós passamos na Câmara Federal quatro importantes projetos de lei, mas ainda estão no Senado. Mas passa aí para a gente, Helder, como é que isso repercutiu no Espírito Santo e como é que está até hoje a atuação da Câmara? Bom, primeiro, boa noite, deputado Rogério Correia, prazer estar nesta live com você, que é um deputado atuante, que tem feito um trabalho muito importante em Brasília, fortalecendo a nossa bancada, a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso país. Então, quero dizer que é uma honra para mim estar na nossa bancada e ter você como um companheiro que é vizinha, porque Minas e Espírito Santo estão colados, estão sempre muito juntos, a integração de Minas e Espírito Santo é sempre muito grande, então quero saudá-lo com alegria. Saudar a Beatriz, nossa deputada estadual, atuante no estado de Minas e que na sua fala eu pude perceber com clareza o seu compromisso com a luta em defesa dos atingidos por barragem e em defesa dos direitos humanos. Quero saudar também João Paulo, João Paulo é um lutador aqui do Espírito Santo, do movimento dos atingidos por barragem e que nós conhecemos e valorizamos a atuação que é feita pelo MAB aqui no Espírito Santo em Minas e em todo o país. A primeira coisa importante é nós falarmos um pouco, Beatriz, você falava sobre a Renova, é dizer que a Renova foi uma sacada encontrada pelas empresas, uma jogada de marketing, na verdade, para tirar o nome das empresas que praticaram o crime, responsáveis pelo crime ambiental e hoje as pessoas falam da Renova, falam da Renova e esqueceram efetivamente as empresas que cometeram esse grande crime ambiental. Então, esse modelo tem que ser investigado e não pode ser repetido no nosso país. Não pode, de maneira alguma. Nós precisamos denunciar que é uma maneira de desviar a atenção da sociedade para a gravidade que foi ou que foram os crimes ambientais ocorridos em Minas Gerais e que afetou, como o Rogério disse, afetou muito fortemente o estado do Espírito Santo, especialmente Mariana. Mariana, quando ocorreu o crime ambiental, nós sabíamos pela dimensão que chegaria no Espírito Santo. Alguns até achavam que poderia ter um impacto menor, mas o impacto foi muito grande. Impacto econômico, impacto ambiental, social, enfim. Até hoje, o Espírito Santo sofre, como o estado de Minas, as consequências deste crime ambiental de Mariana, que foi de uma gravidade muito grande, que afetou duramente o Rio Doce, que afetou também o mar, porque nós, quando tivemos na diligência, o ano passado, João Paulo acompanhou a diligência que eu fiz pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, nós fizemos a diligência em quatro municípios, no município de Aracruz, aqui no Espírito Santo, município de Linhares, São Mateus e Baixo Bandu. nesses municípios, nós pudemos ouvir os relatos apresentados pelas famílias, lideranças, sobre o que aconteceu após esse grave crime ambiental. E os relatos, todos, impressionantemente, todos começam falando da Renova, que a Renova é um grande engoto, que não há nenhuma solução dada pela Renova. Aliás, após a nossa diligência, nós deixamos muito claro isso no relatório e também nas recomendações, nós fizemos questão de deixar muito claro que a Renova, além de não resolver os problemas e de ter sido uma solução adotada para desviar a atenção da população, a Renova trabalha para dividir as pessoas, atua nas comunidades, com o objetivo de dividir, inclusive de dividir, classificar os níveis de atingidos, tem pescador que é considerado atingido, tem pescador que não é atingido, enfim, faz todo um processo de reparação de meia dúzia e deixa a maioria sem nenhum tipo de reparação, ou seja, vai criando as condições para beneficiar um ou outro, mas não tem um trabalho de atuação para levar em conta os problemas globais e gerais que foram criados. Então, é lamentável que até hoje a gente não tenha tido a punição dos principais responsáveis por esse crime. E olha que muitas denúncias foram feitas, a CPI lá na Câmara Federal, que o Rogério foi o relator, teve um papel importante, nós já tivemos as proposições que foram aprovadas, mas que ficam agarradas no Senado. Então, eu creio que é preciso a gente unir forças. Aqui nós temos na Assembleia Legislativa a deputada Irine Lopes, que também foi deputada federal por três mandatos, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, tem acompanhado aqui, uma companheira que tem estado sempre muito atuante junto com o MAB, junto com os movimentos sociais, participou da dirigência que nós fizemos o ano passado, agora nós estamos acompanhando junto a Secretaria de Saúde do Estado, eu apresentei uma emenda, inclusive, a pedido durante a diligência, isso foi questionado, eu apresentei uma emenda e agora a gente viu, João Paulo, a gente está tentando liberar a emenda para que junto com o MAB, a Secretaria de Saúde do Estado, do Espírito Santo, possa fazer uma pesquisa em profundidade junto às comunidades para que a gente tenha uma ação mais efetiva e que a gente não deixe de denunciar de maneira alguma, em momento algum, toda esta enrolação que foi criada e toda esta falta de sensibilidade e, eu diria, essa visão cruel que as empresas têm, é impressionante como que eles conseguiram estabelecer um tipo, um modelo de empresa que, em tese, deveria resolver os problemas e que não resolve nada e, de propósito, vão ganhando tempo porque sabem que, à medida em que o tempo vai passando, as coisas vão ficando mais difíceis, mas o MAB, os atingidos por barragem, a sociedade mineira, capixaba e brasileira podem saber que nós não esquecemos e vamos continuar cobrando, cobrando para que haja efetivamente a reparação daqueles que a reparação completa nunca nós teremos, mas, no mínimo, uma reparação que seja uma coisa que possa trazer a essas famílias um mínimo de consolo ou um mínimo de condições dignas para viver depois de tudo que aconteceu. E, outro dia, eu estava dizendo o seguinte, eu fico pensando se a Vale não tivesse sido privatizada, se isso teria acontecido. Porque nós precisamos imaginar o seguinte, nós estamos numa onda agora de um governo federal que quer privatizar tudo, inclusive a Casa da Moeda, inclusive a Casa da Moeda, quer privatizar tudo. E essa história de que o setor privado é mais competente, isso cada vez mais nós colocamos em xeque e os números mostram que a coisa não é bem assim. é verdade que tem muita coisa exitosa na iniciativa privada, mas quem tem que cuidar dos interesses do povo não é a iniciativa privada e a iniciativa privada não cuida dos interesses do povo. A iniciativa privada não cuida da vida, não se preocupa com o bem-estar da população. Volto a dizer, tem, sim, experiências privadas bem-sucedidas, mas não para tratar de cuidado e de amparo e de políticas públicas para as pessoas. Está mais do que provado que a iniciativa privada se preocupa com o lucro, se preocupa com o bem-estar dos seus negócios e não com o bem-estar das pessoas. Então, por isso, este é um momento de reflexão para nós, que é fundamental a gente ter serviços estratégicos para uma nação controlados pelo Estado. O que nós vimos agora no Congresso Nacional, o marco regulatório do saneamento, um absurdo. O mundo trabalha, hoje no mundo, várias experiências de reestatização desse serviço. Manaus é um exemplo de um péssimo serviço porque não deu certo. E este governo, que tem um ministro da Economia, que tem uma tese econômica do século passado, ultraliberal, que diz que ganhar dinheiro é liberar dinheiro. O Brasil ganha quando libera para as grandes companhias, mas perde quando libera para as micro e pequenas empresas. É exatamente o contrário que acontece. Porque quem gera emprego, quem segura emprego nesse país e quem faz a economia gerar são os pequenos negócios. Então, vejam que nós... Nós vamos ter que enfrentar essa... Eu tenho esperança, viu, Rogério? que passando esse processo de pandemia que não está sendo fácil para ninguém, o isolamento social. Hoje mesmo eu tive a notícia de duas pessoas que faleceram aqui, muito próximas de nós. Faleceu um prefeito aqui no Espírito Santo hoje, prefeito de uma cidade no interior, pela Covid. Então, não está fácil, mas o povo me parece que volta a sentir vontade de ocupar as ruas e lutar por democracia, por direitos e contra esse governo que é uma farsa e que não atua para preservar minimamente, pelo contrário, atua para retirar direitos. Talvez o Brasil seja o único país do mundo que está retirando direitos em plena pandemia, como a gente tem assistido e tentado resistir, né, Rogério? E temos conseguido muita coisa na Câmara Federal e no Congresso Nacional. Muito bem, Helder. Muito obrigado, Helder. Inclusive, ontem, comemoramos, né, essa semana, a vitória do Fundeb, pelo menos uma vitória importante que é... Uma vitória maravilhosa, viu? Maravilhosa. Uma vitória da educação pública desse país. Isso. Agora, precisamos ter outras vitórias também neste campo da questão da mineração. Então, você citou aí que nós estamos em pandemia, pessoas morrendo, está certo que Bolsonaro disse que não está nem aí, mas nós estamos. E parece que não é só ele que não está nem aí, né? A Renova e a Vale também não estão nem aí. Queriam cortar o auxílio emergencial que as pessoas recebem pelo crime cometido. Nós revertemos através de liminar, né, João Paulo? Mas fiquemos atentos, porque é uma liminar da justiça. E a Renova e a Vale vão perseguir o fim desse auxílio que nós não podemos permitir, muito menos em período de pandemia. Agora, além disso... A gente está numa... Ah, perdão. Além disso, João Paulo, eu passo para você o seguinte, que o MAB precisa nos ajudar. Durante todo esse processo, uma coisa também essencial, modificar as leis. O certo era nós revogarmos a privatização da Vale, do Rio Doce, que foi privatizada. Tem um projeto de lei de um plebiscito. Eu consegui as assinaturas, esse projeto de lei está tramitando lá. Mas é claro que essa é uma discussão no governo Bolsonaro, difícil nós alcançarmos, mas é preciso sempre falar disso, o Helder disse muito bem. agora, conseguimos aprovar na Câmara Federal quatro projetos importantes. O projeto de lei da segurança das barragens, que proíbe a barragem montante, ele estende a multa num valor muito maior, enfim, um projeto que dá mais segurança. Um projeto que considera crime ambiental de ecocídio, o que aconteceu ou futuros, e um projeto de lei que melhora as condições da defesa civil e um projeto de lei que especificamente fala sobre os atingidos de barragem, o PNAB, que, na verdade, eu construí junto com o MAB e nós apresentamos ele através da comissão da CPI de Brumadinho, fruto de todo esse processo. Esse projeto... Rogério, que justiça seja feita, você é o deputado que mais cobra esses projetos lá na Câmara Federal, viu? Sou testemunha. E agora está no Senado o PNAB. A Bia também já deu a notícia para a gente outro dia de que nós conseguimos aprovar esse mesmo projeto, só que é o PEAB, o Projeto Estadual para Minas. No primeiro turno já, não é isso, Bia? Na Assembleia Legislativa. Então, falta o segundo turno na Assembleia Legislativa de Minas e falta o Senado. Isso é para que o MAB possa nos ajudar na mobilização. A senadora Leila, de Brasília, que julgou no Minas Tênis Clube aqui em Minas Gerais, é que é a relatora do processo. Então, já estou dando essa dica aí para o João Paulo, porque nós precisamos agora, no Senado, fazer com que esse projeto seja aprovado e que a gente tenha uma lei nacional dos atingidos da rádio. passo para o João Paulo para ele dizer como é que está a atuação do MAB, então, nesse processo todo e quais as expectativas dessa luta. Ok, Rogério. Como a Beatriz falou muito bem, a gente vê como são as coisas, né? Para não judicializar, se assinou um TAC, depois um T-TAC, um TAC provisório e um TAC governança, porque se entendia que o caminho da justiça seria muito demorado para que houvesse a reparação. Aí, os entes federativos, arrevelidos, atingidos, inclusive, acharam por bem criar a Fundação Renova, que hoje, conforme a própria deputada fala com muita propriedade, exatamente o que a gente enxerga nos territórios, tem servido muito mais para se pagar do que para promover um processo de reparação justo, digno e de acordo com o que a lei prescreve, né? A gente está numa situação muito complicada onde, inclusive, a licença de vocês, que tem uma ação sendo julgada em Londres sobre a admissibilidade de culpa da BHP lá na justiça inglesa. Então, está uma situação muito difícil onde a própria justiça brasileira vai passar pelo escrutínio de instituições que não são as instituições da justiça brasileira, né? Então, veja você a proporção que tomou esse caso. Nós, do MAB, a gente tem um lema que é água e energia com soberania, distribuição da riqueza e controle social. Tudo o que a gente vê, nesse caso, o Rio Doce, contaria o nosso lema. Na verdade, olha que falta de soberania de um país ver suas próprias decisões judiciais serem questionadas por outro país que julga a justiça brasileira ineficaz, nesse caso, para fazer valer a justiça. Mas, mais do que isso, a Bia também falou muito bem sobre a preocupação de vocês, mineiros, de não repetir embrumadinho as más experiências do Rio Doce. a gente, no Rio Doce, a gente teve várias derrotas, muitas derrotas. Na verdade, foi um processo construído muito mais de derrotas do que de vitórias. Mas, vê, o MAB começou no Espírito Santo em 2015, não existia MAB no Espírito Santo, ele veio com a lama. de lá para cá, tivemos vários momentos, momentos de mais luta, menos luta, mas, dada a latência do problema, sempre que são pessoas dispostas a se mobilizar. Infelizmente, agora, nesses cinco anos, e a empresa joga muito bem com isso, como a Beatriz fala, esse foco na questão indenizatória, da qual a gente não deve perder de vista, acaba se sobressaindo sobre outros temas que são de mais longa duração e, talvez, mais complicados de se resolver, como, por exemplo, a saúde. Quando o Helder fala muito bem sobre a diligência da Comissão de Direitos Humanos, da Câmara, que aconteceu ano passado, a gente centrou foco nessa questão da saúde, porque é um dano que a Renova não considera. Na verdade, há uma grande polêmica em Minas sobre os estudos de contaminação no Alto Rio Doce, que a Renova se esforça em não reconhecer, como se esforça também para não reconhecer boa parte do litoral Capixaba como atingido. Na verdade, questiona isso na justiça. Isso que nos deixa mais chateados, porque a justiça é um espaço no qual a gente não incide, é um espaço mais impermeável aos anseios do povo, da população, onde a luta real, concreta, essa que a gente estava na sociedade civil, essa que vocês estavam no parlamento dentro das instituições, reverbera menos. Então, veja você, a Fundação Renova foi criada para que não se judicializasse, não se tomasse um caminho muito demorado para a reparação. passados cinco anos, a própria Fundação Renova dá as costas ao processo de governança que ela mesma criou, desrespeita as decisões do colegiado interfederativo que, em tese, regeria suas ações e se fia na justiça para resolver os seus problemas. Esse pedido dela de entrar, de suspensão do pagamento do Aaf, faz parte do pacote dela de cinco anos, que é o que, encerrar o mais rápido possível essa questão do sócio econômico, que envolve o cartão, que envolve a indenização, e focar um pouco mais nessa questão da reparação, que também tem sido muito mal feita. Na verdade, é o padrão Renova, a nossa tranquilidade é igual quando ocorreu o crime do Paraupeba, no ano passado, assim como quando o MAB surgiu, aqui no Espírito Santo, vieram vários companheiros valorosos de Minas, um companheiro muito importante de Rondônia, veio aqui nas primeiras brigadas falar, olha, gente, ser atingido por barragem é mais ou menos assim, a empresa vai fazer mais ou menos assado. As nossas derrotas no Rio Doce nos permitiram quando, por exemplo, no rompimento do Paraupeba, eu, outros companheiros aqui do Espírito Santo, pudemos ir à bacia do Paraupeba, fazer essas reuniões com as pessoas antes da lama chegar. Te falei, Rogério, estive lá com Denilson Furquim, de Três Marias, numa dessas brigadas, e vi uma situação muito parecida com a situação que eu vivi em regência, enquanto o rejeito chegava, essa sensação de suspensão, de não saber se poderia manter sua atividade, lá a piscicultura muito forte na criação de quilápia, então, todo esse estado de sofrimento da espera pelo dano, e mais do que isso, lá a gente já ia percebendo a sede da empresa, que já procurava os executivos municipais, fazer reunião com câmara de vereadores, para falar que não era bem aquilo, não ia ser um dano tão grande, que seria fácil de remediar, mas eu fico, na natureza, tem um fenômeno muito engraçado, que é assim, tem certos insetos, que eles são amargos, eles são amargos por quê? Porque aí o passarinho come ele, sente o gosto amargo, ele nunca mais vai comer um besourinho daquele, o besouro em questão, ele está morto, porque o passarinho mordeu ele, comeu ele amargo mesmo, agora os outros besouros estão salvos, as nossas derrotas no Rio Doce alavancam as nossas vitórias, que também são suadas no Paraupebas, o MAB é um movimento nacional, a gente age com uma orientação só no país inteiro, e eu acho que essa é a, pegando o gancho que o Helder nos deixa, sobre o momento que vivemos, a importância das instituições da classe trabalhadora, conforme a Beatriz Serqueira falou, que foi presidente da CUT, nas nossas brigadas do Paraupebas, o Sindialetro cumpriu um papel também essencial em Minas, nos apoiando, dando infraestrutura, dando logística, para que a gente pudesse levar o nosso conhecimento de causa, a nossa experiência de ser atingido, porque o movimento dos atingidos por barragem acaba virando isso, o quê? O repositário da classe trabalhadora sobre os problemas advindos de uma opção por desenvolvimento. É a opção por desenvolvimento que bota, inclusive, o Estado de joelhos para a Vale, por exemplo. Na verdade, isso que a população tem dificuldade de entender é que a ameaça de injustiça que se faz contra um atingido, ela é uma ameaça que se faz contra toda a sociedade. porque eu vou falar de experiência própria, eu nunca imaginei ser atingido na Foz do Rio Doce morando em Regência, mas fui, foi um problema que eu tive que encarar de frente, e assim, torcemos para que não aconteça com mais ninguém, agora, trabalhamos para que, caso aconteça, e daí o papel importante que vocês desempenham também nessa frente legislativa da proposição de políticas, para que a experiência que a gente passa de sofrimento, de dificuldade, possa impedir que experiências parecidas sejam tão sofridas. Todos os olhos se voltam para o Rio Doce e se voltarão de novo, agora que se completa cinco anos do crime. Por quê? Porque esse é o maior crime ambiental da história do país. O Paraupebas teve mais mortos, mas a extensão do dano do Rio Doce é muito maior. Então, todo o acúmulo institucional que a gente gerar daqui, o MAB fazendo a sua luta, organizando o povo, os deputados no legislativo, aperfeiçoando as leis, o executivo fiscalizando a renova, que muitas vezes deixa passar batido, porque a renova acena com aquilo que... a gente está em dificuldade. O que a gente precisa e, assim, falo isso republicanamente, inclusive, a nossa linha é um pouquinho mais à esquerda, mas eu acho que se todo mundo cumprir o seu papel, passa bem. O que não dá é para, por exemplo, um ministro de meio ambiente atuar como um ministro de desenvolvimento econômico, como acontece em várias secretarias estaduais e municipais. Na verdade, essa é uma deturpação da legislação pública que a gente vê acontecer de cima a baixo no caso do Rio Doce. Na verdade, o caso do Rio Doce deve lançar luz também sobre o quê? Sobre como são os processos de licenciamento dos grandes projetos, grandes obras e da mineração, porque o que a gente está vendo é como se fosse um earrima póstumo, o dano já foi causado. Como é que a gente vai reparar? Infelizmente, os mesmos vícios dos earrimas, das consultorias prévias, estão sendo repetidos no Rio Doce, que é principalmente o quê? A desconsideração da população local, das suas vontades, da sua experiência com aqueles recursos que vão ser comprometidos e da sua possibilidade de projetar a sua vida no futuro, que é o que está em xeque para todo atingido do Rio Doce desde 2015. É muito difícil se reinventar, principalmente nesses territórios que sofrem com a maior parte do Brasil rural, alto índice de analfabetismo, poucas oportunidades. Então, é muito importante construir essa luta em várias mãos, contando para isso, inclusive, com os movimentos sociais, com o MAB, com os partidos políticos, como o Partido dos Trabalhadores tem muito bem desempenhado neste último período desse papel. Então, acho que o senhor Rogério quiser completar com alguma coisa também sobre essa questão dessa perspectiva do Legislativo ou se a Bia quiser falar um pouquinho mais sobre essa experiência do Legislativo mineiro, como é que está sendo isso dentro da Assembleia Legislativa. É uma pena, Helder, talvez se houvesse uma próxima poderíamos convidar a nossa valorosa companheira Irine também para falar um pouco, estamos nessa discussão com ela, sobre como caminha dentro do Legislativo uma possível PEAB. Ok, eu já faço uma consideração final já também para nós ir terminando nossa live, depois a Beatriz e o Helder. Mas eu queria, João Paulo, dizer o seguinte, o resultado disso, no frigir dos ovos, como se diz aqui em Minas Gerais, o maior crime ambiental do país foi esse crime do rompimento da barragem do fundão da Samarco de Mariana, que levou essa lama até o mar, até o Espírito Santo. E o maior crime de acidente de trabalho do mundo, do mundo não, do Brasil, em mineração, que matou 270, aliás, 272 pessoas porque tinham duas graves. Isso ocorreu num prazo de quatro anos, com a barragem do mesmo tipo, a montante. Foram considerados crimes não apenas por nós, mas pela Justiça, pelo Ministério Público, Polícia Federal e Polícia Civil, porque a Vale, num lugar e no outro, sabia que isso podia acontecer e não quis evitar. No caso de Brumadinho, escondeu das autoridades. No caso de Mariana, até rachadura tinha lá na barragem e, portanto, o risco era iminente. E Bento Rodrigues ficou debaixo da lama e até hoje não foi reconstruída na totalidade. É outro problema que nós temos que colocar o dedo na ferida até hoje. Enfim, dois crimes desta monta e o lobby é tão grande das mineradoras, o poder deles é tão grande que eles continuam sem pagar imposto por causa da lei Candir, que não é revogada, né, Elton? Nem por o Reza Brava, porque o lobby é forte lá dentro da Câmara Federal e no Senado, e nenhuma legislação ainda foi alterada, embora nós aprovássemos na Câmara, mas falta o Senado. E, ao mesmo tempo, ninguém foi preso, nem no crime de Mariana e ainda não foi Brumadinho. Isso mostra também o lobby pesado que essas empresas têm no poder legislativo e no poder judiciário. E nos demonstra que nós temos que ter força para poder seguir lutando e obter vitórias. E eu acho que uma vitória essencial é o projeto nacional dos atingidos barragens. Esse PNAB precisa ser aprovado. Eu falo sempre, o Helder citou, e cobro sempre. E a próxima reunião que tiver do Congresso com o Alcolumbre sentar lá, eu vou cobrar dele. Por que o Senado não votou ainda o PNAB? E vocês têm que cobrar isso constantemente. é um absurdo ter que acontecer outro crime, morrer mais gente para esses projetos andarem. Aliás, eu passo a palavra para a Bia, foi o que aconteceu também na Assembleia Legislativa. Os projetos eram de quando ocorreu o crime de Mariano. E um deles foi aprovado nessa legislatura atual, um papel fundamental da Beatriz Cirqueira, do André Quintão, depois do crime de Brumadinho. Mas precisou de acontecer um segundo crime para que um dos projetos de segurança da barragem, de censamento ambiental, chamado Mar de Lano, fosse aprovado na outra legislatura. E o caso do PIAB, o primeiro turno. Esperamos, né, Bia, que não tenha que ter outro crime desse, outra tragédia para esses projetos andarem. Que os lobbies não prevaleçam sobre a razão. E que a mineração possa ter um valor estratégico para a construção do país e não apenas para exportar minério para enriquecer acionista de empresa privada, que infelizmente é esse o modelo que existe de desenvolvimento predatório da mineração privatizada, da Vale privatizada. Então, um grande abraço a vocês. Parabéns ao MAB. Continuamos solidários e na luta, sempre na luta para a gente obtenha também essa vitória. Obrigado aí, Beatriz e ela. Bem, eu acho que essa conversa que a modernidade chama de live serve um pouco para a gente prestar contas do trabalho, eu acho que isso é importante, tem uma turma bacana nos acompanhando aqui pelo Face, mas eu acho que também nos lança alguns desafios que eu acho que nós poderíamos tentar construir coletivamente os dois estados. O primeiro é exatamente um processo de investigação da renova. Eu falo CPI porque a CPI é o instrumento mais forte que nós temos no parlamento. Eu acho que nós deveríamos colocar força nesse propósito, porque se nós não fizermos isso, eles continuarão com esse volume de recursos sem reparar, é eles que decidem quem é atingido, como é atingido, qual é o tipo de reparação, conseguem contratar escritórios, porque existe uma tática, em 2019, parte significativa desse ano, eu dediquei a fazer o enfrentamento não só a esse crime, mas a atuação das mineradoras no estado. Então, eu consegui montar, entender o modo operando, que é em várias regiões. Então, eles dedicam recursos a escritórios de advogados que vão cumprir uma tarefa de dificultar. As pessoas, elas não são obrigadas a conhecer tudo, elas não são obrigadas e nem têm dinheiro para pagar os mesmos escritórios, então, eles têm um processo que é de controle, controle do território em vários, vários lugares. Aqui em Minas Gerais isso aconteceu. Eles fazem um processo em que expulsa a população, a população deixa de pertencer ao seu território por causa dos rompimentos iminentes de barragem, é o que enfrentam vários municípios aqui em Minas Gerais. Com isso, eles controlam territórios e vai-se lá saber se esses territórios não têm mais a ser explorados. Estudos passaram a indicar que tem mais para ser explorado, então, quanto mais eles limpam o território de povo, tiram o povo do seu território para eles, tanto melhor, nós enfrentamos um processo que é internacional, eu estou me lembrando enquanto a gente conversa da Angulo lá em Conceição do Mato Dentro e como isso atinge as comunidades quilombolas e como isso está atingindo o povo, como está atingindo as comunidades, então, eu acho que nós precisamos fazer também da Renova um exemplo a não ser seguido, então, eu acho que um processo de investigação, eu acho que nós deveríamos, passada essa pandemia, realizar um processo parlamentar de escuta, é um processo riquíssimo quando você vai, eu fiz várias vezes o trajeto da Lama até Bar Longa, você escuta as pessoas, porque é assim que a gente entende os problemas concretos, é assim que a gente entende como as violações de direitos permanecem, então, assim, uma caravana parlamentar, sabe, Rogério, Hélder, já deixa aí o convite, evidente que articulado com o movimento, né, mas parlamentar, a gente colocar ali a escuta mesmo, para que nós possamos reorganizar mais atuação parlamentar na defesa das pessoas, né, porque os nossos mandatos são instrumentos, então, eu acho que esse é um outro desafio. E o terceiro é constituir legislações que protejam as pessoas, nós conseguimos a aprovação do projeto dos atingidos aqui no Estado em primeiro turno, falta o segundo turno, né, então, nós precisamos avançar quando, no caso, a Assembleia Legislativa sair do rito especial, né, em que ela se encontra e pensar o que mais pode ser feito, sabe, João Paulo, assim, o parlamento, eu venho do movimento sindical com uma grande articulação com o movimento popular, tô aí no primeiro mandato, mas eu aprendi muito rápido que o parlamento tem muita coisa que a gente pode fazer, sabe, assim, às vezes fica aquela dicotomia do movimento versus institucionalização, nós não precisamos disso, tem muita coisa que pode ser feita ali, a gente pode, o parlamento pode ser um instrumento importantíssimo de denúncia, mas também de proposição, tem muita coisa que a gente pode construir junto, então, eu acho que são esses desafios que ficam aí pro próximo período, um período pós esse momento de pandemia, de distanciamento, né, a gente ir nas comunidades, entender que tá a vida das pessoas, porque nós vamos nos surpreender com a continuidade da violação de direitos que as pessoas continuaram vivendo depois do crime e com esse aparato todo aí que faz essa blindagem das mineradoras e agora é renova, né, a gente não fala Vale, não fala Samarco, fala renova, então tem que falar o nome de todo mundo, os assassinos originais e daqueles que continuam o crime, então agradeço a gentileza do convite e acho que ficam esses desafios pra gente construir pós esse momento de distanciamento social e de pandemia em articulação aí os dois estados. Mais trabalho pra gente. Tudo bem. O Helder quer amarrar aí também, Helder, fazer uma palavrinha? Sim, vou fazer um breve comentário aqui, Beatriz, Rogério e João Paulo. Eu aceito o desafio, Beatriz, eu acho que nós precisamos articular os dois estados e articulando os dois estados a gente terá mais força pra enfrentar esses desafios que nós ainda temos pela frente. Eu lembro durante a diligência os relatos nos quatro municípios que nós visitamos e as realidades são dramáticas das pessoas, dramáticas. As pessoas que hoje vivem problemas de saúde, vários problemas de saúde que são decorrentes do crime ambiental, pessoas que eram pequenos empreendedores porque teve impacto econômico muito grande, pequenos empreendedores que tiveram que fechar as suas atividades, encerrar as suas atividades. Eu lembro muito do caso de regência no município de Linhares, uma região com um turismo muito alto, muito frequente e as pessoas estão vivendo uma realidade totalmente diferente do que era antes do crime ambiental e a Renova simplesmente ignora, ignora que essas pessoas sejam atingidas. E, além disso, uma presença alta de metal com as pessoas, as pesquisas feitas, especialmente os laudos emitidos pela USP, que nós tivemos acesso, que mostra que as pessoas estão com altos níveis de metais que são, obviamente, em função do que consumiram, da água e dos mariscos que consumiram, dos peixes, nesses últimos períodos. Além disso, essas pessoas relatando que entram na água e depois logo tem doenças de pele em várias regiões, muitas pessoas, inclusive até suspeitas de que tenha abortos, abortos sendo consequência. Enfim, nós temos muitos problemas e a forma cruel como a Renova trata isso, e, na verdade, a Renova trata porque ela é um preposto da Vale, da Samarco, que são as verdadeiras responsáveis por esse crime ambiental, finge que não é com ela, é como se o sofrimento e a dor daquelas famílias, das pessoas que vivem até hoje esse drama, porque tem uma outra violação que é psicológica, que não é física, que é difícil de se medir, mas as pessoas estão vivendo transtornos psicológicos, porque isso abala emocionalmente as pessoas, primeiro pelas perdas que tiveram, e, segundo, pela enrolação permanente que é praticada pela Renova, que é, como a gente disse, uma peça de marketing, um modelo que tem que ser investigado, denunciado e que nunca mais se repita, nós não podemos permitir que esse modelo se repita nunca mais, não só no caso de reparação de, no caso de atingidos por barragens, mas em nenhum outro tipo de crime, nós podemos permitir que as empresas responsáveis não assumam diretamente as suas responsabilidades, não podemos permitir isso, então, Rogério, eu também concordo com você, nós precisamos fazer uma força-tarefa, hoje eu fiz uma reunião, aliás, essa semana foram duas reuniões importantes, uma com a relatora da ONU, a Tendai Atchumi, que trata da questão do racismo, e hoje tivemos uma reunião com o Conselho Nacional do Ministério Público para tratar também da questão do racismo estrutural no Brasil, por que eu estou falando isso? Porque nós tiramos como encaminhamento dessa reunião fazer uma solicitação formal ao Rodrigo Maia para criar um grupo de trabalho, e nós termos uma semana dedicada lá na Câmara Federal, a Câmara Federal, o Congresso Nacional precisa dar uma resposta em relação ao racismo, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que acontece no Brasil, precisamos dar uma resposta, e eu acho que nós poderíamos fazer uma provocação, Rogério, e você lá na Câmara, com outros parlamentares, de fazer uma provocação ao Rodrigo Maia e ao Columbre, porque a gente tem uma semana dedicada, uma pauta legislativa dedicada à questão dos atingidos por barragem, a questão ambiental, que aí tem desdobramentos econômicos e sociais e políticos, enfim, mas é preciso que a gente articule ainda mais no Congresso Nacional, porque não dá para essas propostas que já tiveram a aprovação na Câmara fiquem paradas no Senado, não tem o mínimo cabimento, então eu me coloco à disposição, acho que nós precisamos, sob a sua liderança, nós continuarmos esse trabalho para efetivamente a gente ter numa semana, talvez que seja a semana de novembro, quando completa mais um ano do crime ambiental de Mariana, mas que a gente tenha uma semana de uma pauta forte para aprovar essas propostas legislativas que são fundamentais para os atingidos e também para as questões que estão incluídas nesse debate sobre as questões ambientais, sociais e econômicas. E acho, Beatriz, que a gente podia começar a dar um passo, talvez o MAB nos provocasse, viu, João Paulo, para nós fazermos uma, mesmo que fosse uma reunião de trabalho, eu me encarrego de convidar a deputada Irine, mas vocês também, João Paulo, têm boa relação com a Irine, a gente marcar uma reunião de trabalho e tentar construir um cronograma de ações casadas aí, articuladas entre os dois estados com a participação dos parlamentares, mas também com a participação especial do MAB para nós começarmos a sacudir essa poeira que está aí tomando conta e as coisas vão passando como se estivesse tudo bem. Não está tudo bem, os crimes não foram reparados, as pessoas continuam sofrendo, a Renova é uma enrolação e nós não vamos deixar isso barato, vamos continuar cobrando, denunciando e exigindo que haja respeito, dignidade e que os direitos violados possam ser, sim, reparados e que aqueles que fizeram isso possam ser punidos. Então, conte conosco e um abraço fraterno a todos e a você. muito bem, muito bem, deputado, a gente acolhe as provocações, na verdade, tanto a sua proposta de uma semana legislativa quanto a da Beatriz muito boa, de uma caravana pela Bacia do Rio Doce interparlamentar que envolva as Assembleias de Minas e Assembleia do Espírito Santo, para que a gente possa fazer o verdadeiro balanço do que foi nesses cinco anos, porque a gente não tem como deixar passar uma verdade, uma mentira por uma verdade. O processo de reparação não foi feito, na verdade, é muito insuficiente. Seria do tipo, aproveitando, né, a ação em Londres, é para inglês ver. Então, as empresas têm que se defender lá em Londres porque é que elas têm um terno favorável. Eu acho que cabe a nós, o movimento social, a vocês no legislativo que gostam da independência parlamentar para isso, fazer o balanço e atribuir os pesos e as responsabilidades, como cada instituição se comportou nesses últimos cinco anos, quais são suas responsabilidades, quais não são, porque o que a gente observa é exatamente aquilo que o próprio Mab apontava, muitos foram críticos logo da assinatura do TAC que originou a Renova, de que essa afirmativa de que seria um modo mais eficaz era falsa. Na verdade, o que a Beatriz traz para a gente é exatamente isso. Ela se paga e se preocupa em se pagar e todo o dinheiro que ela investiu agora hoje é usado contra os atingidos, porque os estudos dão conta de que a contaminação não é real. E, ao mesmo passo, aos atingidos é negada, inclusive, a possibilidade de construir provas contraditórias, tendo em vista que a assessoria técnica foi aprovada já em 2018, também em 2020, nunca vimos no Espírito Santo. É, sei, inclusive, que vamos ver. É mais um desses processos de injustiça para inglês ver, tanto que a justiça brasileira agora está em escrutínio em Londres. Acho que todos vocês trazem contribuições importantes para esse debate. O deputado Rogério Corrêa, pela sua experiência na Câmara Federal, acompanhando esses projetos da mineração, a BIA, não só pela sua atuação como parlamentar, mas principalmente pela sua atuação como presidente da CUT na época do acidente do crime de Mariana. E o Helder, com certeza, depois dessa diligência que a gente fez, né, Helder, foi muito forte. A gente está em total condições de retornar aos territórios, prestando conta sobre aquela diligência que teve desdobramentos importantes e apresentando para os atingidos do Espírito Santo também seu colega da Câmara, o Rogério Corrêa, nossa valorosa deputada de Minas, a Beatriz Serqueira. O movimento... E, João Paulo, só lembrando que a gente vai precisar pensar junto com vocês como que a gente vai utilizar os recursos que eu apresentei de emenda parlamentar e que o governo do Espírito Santo já recebeu. Então, agora, o secretário está à disposição, Nézio Fernandes, para a gente conversar, eu, Irine, vocês, e definir como utilizar o recurso. A ideia é fazer um trabalho para a gente conseguir efetivamente ter um resultado que seja diferente. Fazer devolutivo às comunidades. É um excelente momento, inclusive, Alder, porque estamos discutindo outros projetos justamente nessa área de saúde que o Nézio, com certeza, poderia nos ajudar. Então é isso, gente. Fala, Rogério. Só para ir terminando, o Helder tem uma excelente ideia, essas duas ideias que a Bia colocou, de a gente fazer de novo uma caravana nos dois estados, para que isso não seja esquecido e cobrar do Senado a aprovação. E fazer uma semana na Câmara, o Helder, eu solicitei aquela galeria, o corredor, onde faz a exposição de fotos, para que fosse lá feita a exposição de fotos de Mariana e Brumadinho. Muito bom. Com o presidente Rodrigo Maia. E também um monumento que será feito de homenagem, que é aquele quadro. Não sei se está dando para ver aí. Essa é a capa do nosso relatório. E essa é a foto de um quadro do Ricardo Ferrari. Ele espelha aí na lama Mariana e Brumadinho. O Brumadinho tentando entregar uma flor para a Mariana. Esse quadro vai ficar na Câmara Federal. O Rodrigo Maia já está vendo um local que eu solicitei. Talvez até lá na sala da Comissão de Direitos Humanos. Foi uma sugestão que eu dei a ele. Eu queria seu apoio para na hora que voltar a gente colocar esse quadro. É um quadro belíssimo. Só de olhar para ele a gente emociona. Tem meu apoio. Então, isso aqui, nós vamos levar esse quadro também lá para os senadores para sensibilizar e ver se nós temos que votar isso de todo jeito. O PNAB tem que ser uma realidade nacional. Ok. Rogério, você me convoca, viu? Me convoca quando a gente puder conversar melhor sobre essa questão lá da Câmara. Me convoca que eu estou à disposição. Isso aí, pessoal. Se me permitirem encerrar, em nome do movimento dos arquivos por barragem, queria agradecer muito o espaço, deputado Rogério Corrêa, e a disponibilidade, Beatriz, Helder, e dizer que vocês podem contar com o MAB que, na luta pelos direitos, na qual tenho certeza que nós somos todos parceiros, nós somos aliados, nós somos irmãos. então, sempre que precisar, Helder, Rogério, Beatriz, podem chamar o MAB que a gente está à disposição, porque construir poder popular é com a gente mesmo. E nós dizemos o mesmo. Um abraço. Valeu. Obrigado. Um abraço, hein? Até a próxima. Viva o Rio Todo. Até. Viva o Rio Doce. Viva o Rio Doce. E viva Minas e viva o Espírito Santo. E viva o MAB. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Um abraço. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.